Oi gente, mais um pedido Espaço Digital, olha só, sequência de pedidos. Vou abrir agora, mostrar pra vocês os produtos que vieram nessa caixa. Olha só. Nessa daqui vieram quatro essenciais, tradicionais, masculino. Olha só, quatro essenciais, está com preço maravilhoso, né, então já promocionei ele para os clientes. E vocês podem estar conferindo, vocês que moram aqui na minha cidade, nos meus stories, ou você que não mora, conferir lá no Espaço Digital. Olha só, mais sabonetes Soul, nesse pedido aqui eu pedi oito, oito sabonetes Soul, oito sabonetes e um Bud Splash, mais um Bud Splash na fragrância Macadam. Então, foi isso, o mais incrível do meu Espaço Digital, olha só, conferido pra vocês. E muito obrigada por ter assistido o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal e deixa teu like. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto